O Renan Tobias montando o craque, o cavalo que é vice-campeão, que ficou na colocação de segundo lugar. Um cavalo revelação no ano de 2022. E se Deus quiser, no ano de 2023, vai dar mais show ainda com o Renan Tobias. Galera, o Renan Tobias montando a fera Pokémon. E na esteira, o Renato Tobias montando a égua Cristal da Redeira. Fazem o geral de quatro bois na vaquejada do Parque Iaras Milene, a casa do rei Roland e Jack. Uma dupla que atacou os corações dos fãs. Porque era um cavalo que quase se destacou muito na categoria Amador, junto com o Iraldo Lucena. Começou a sua campanha em 2022 com o João Vito, onde ganhou no Evangelho, Fazenda Urussu. Rachou no parque, na Fazenda Urussu, como eu falei. Também na Fazenda São Francisco. E também ganhou em outras vaquejadas também, como o Parque Três Marias, entre outros. E agora está com o Renan, onde está fazendo uma boa história. É um cavalo sensacional. E se Deus quiser, vai vir prêmio. E aí E aí